Como que é o cara que representa outras marcas de venda direta? Por exemplo, principalmente as marcas de mononível. Vamos colocar aqui. A galera que está em outras empresas de mononível, é enxergado esse negócio, vamos falar aqui, empresas mais tradicionais, Boticário, Avon, Natura, as pessoas veem esse tipo de atividade como uma coisa mais informal, o próprio consultor. Então ele não coloca uma expectativa muito alta. Então, ou seja, ele faz umas vendas mais esporádicas, as famosas vendinhas. É mais comum isso lá em outras companhias. Até porque o business deles, dessas companhias, que são enormes companhias, todo respeito a cada um deles, Natura, Boticário, enfim, todas essas. Mas assim, você percebe que é um business mais de varejo, de franquia e tal. Não é tão voltado para a venda de produto com consultores. Tem essa oportunidade, mas não é tão voltado. Às vezes o lucro não é tão bom, às vezes as porcentagens não são tão atrativas. E, cara, é natural que o cara que está lá, ele não vê a oportunidade que ele pode fazer através desse negócio. Pouquíssimas pessoas que eu conheço conseguiram ter resultados expressivos. Eu já vi algumas pessoas, mas poucos, sabe? Poucos. E talvez são esses os fatores. Não é tão visado como um profissional. E você está deixando de vender, às vezes, para o teu cliente, né? Ah, porque ele falou assim, não, eu já compro da marca, sei lá, de cara, da Natura, da Bão, sei lá, eu já compro de um consultor. Só que você não está entendendo uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Se você se posicionar como profissional, se você investir em você como um profissional, investe. Como um profissional, realmente, coloca ali, né? Se prepara, se capacita, investe nele mesmo, investe na empresa dele, né? Porque não é só conhecimento que você vai investir, investir em produto também, investir em uma estrutura para você atender melhor o seu cliente, tá? Quando você entender isso, quando você se posicionar, não tem marca tradicional, não tem os outros consultores. Porque, uma, as marcas tradicionais, elas estão lá, cara. As franquias, elas estão no mesmo lugar. Você pode se mover. Os outros consultores não têm essa visão que você está tendo agora. Que esse é um negócio que você pode performar, fazer 20 mil reais por mês, estudar uma média de 200 mil no ano, e que você tem uma margem incrível de lucro aqui. Então, ou seja, a partir do momento que você se posiciona assim, você se diferencia da tua concorrência. E quem é diferente e não tem concorrente? Então, assim, eu tenho clientes que compram de mim e compram de outras marcas. Mas de quem você acha que eles compram mais? De quem você acha que eles procuram quando é dia dos namorados, quando é dia das mães, dia dos pais? Você acha que eles procuram do consultor que está fazendo de forma esporádica? Que até tem um produto ou outro que ele gosta? Ou ele procura do profissional? Então, é isso que eu estou te levantando aqui. Às vezes, o que você precisa corrigir para começar a ter vendas diariamente é essa postura. Às vezes, o que te falta é enxergar isso. É trabalhar com clareza, com a certeza que suas vendas vão ser muito mais leves e muito mais tranquilas se você se posicionar como um profissional. E tem uma outra analogia que a gente pode fazer aqui, que é o representante da Renaudet, que ainda não está vendendo de forma profissional. E o que esse cara acha sobre vendas? Lembrando que a gente está falando da Renaudet, que é uma empresa séria de marketing de relacionamento. e se a gente olhar a visão que tem a questão do produto nesse negócio, o remo da venda, e muitas vezes as pessoas não estão aproveitando isso, então é legal a gente entender o que é essa visão. Às vezes, você está fazendo um trabalho bacana, mas você não está aproveitando como você poderia aproveitar as vendas. Por quê? Por via de regra, isso aí não é 100%, mas para nós é que é. Para a Renaudet é, para a construtora da Renaudet, tem várias outras empresas de multinível aí, sérias também, mas por via de regra, uma empresa que opta pelo sistema de marketing de relacionamento, essa empresa investe muito pesado na tecnologia e na qualidade dos seus produtos. A Renaudet é muito nítido isso. Você vê a transformação que teve nos últimos, sei lá, há três anos aí, embalagem, distribuição, franquias, tudo está muito, muito, muito melhor, porque eles entendem essa visão do produto realmente ser o carro-chefe do negócio. E muitos consultores estão vivendo um dos dois dramas aqui. A galera faz um trabalho, tipo assim, não faz nenhum trabalho sério com a construção de equipe e nem vende o produto, fica perdido. E aí o cara tem uma Ferrari na mão, tem a chave da Ferrari na mão, mas não sabe mandar com ela, não sabe dirigir, não sabe acelerar, não sabe nada. Então, não adianta nada. E o outro lado é a galera que está fazendo bem um ou outro e, cara, não consegue performar nos dois. Então, qual que é a grande sacada aqui? Se você começa a enxergar a oportunidade de estar na sua frente, você começa a se posicionar de forma profissional, você começa a entender que, cara, um não anula o outro. Então, você está performando aí, você é diamante, diamante elite, duplo diamante, triplo, imperial, imperial, three-star em titã, não interessa com a sua graduação. Você pode performar muito bem com venda de produto e você pode performar muito bem liderando o seu time. Um não anula o outro, porque os dois estão interligados e tudo é um negócio. então, quando você clareia essa visão, você enxerga que sim, você pode ter um bom faturamento através de vendas de produto, assim como você já tem, talvez, construindo o seu negócio lá, sua equipe, ou vice-versa, às vezes não tem aqui e você também não tem o faturamento. E eu estou te falando, cara, você pode ter um faturamento muito bom com venda, estou falando de 10, 15, 20 mil reais por mês e isso vai potencializar o teu trabalho, a tua autoridade para se tornar um líder futuramente. Cara, quando você enxerga isso, sabe aquela fumaça? sai da sua frente. E isso também transforma a sua visão de fazer o trabalho com vendas muito mais leve. Lembrando que você tem produtos de excelente qualidade, com excelente tecnologia, com excelente preço de mercado. O que você precisa é aprender a como distribuir essa parada.